A mentira é o azeite da vida A mentira é tipo um Vitória Sigrid no lobo da mulher feia Não resolve, mas ajuda E para mostrar a vocês a importância da mentira, meus irmãos Hoje teremos um combo de histórias bíblicas, hein, meus irmãos? Vamos encontrar várias? Sim, meus irmãos Até Deus usou da mentira na Bíblia Vou mostrar para vocês Vamos lá, meus irmãos, de história bíblica Estamos em algumas histórias mostrando como a mentira na Bíblia nunca foi pecado, meus irmãos Por exemplo, Rahab Rahab era uma puta de uma puta Morava lá em Jericó, acolheu dois israelitas Pois bem, quando a polícia chegou procurando israelitas Polícia, já meteram o pé na porta, mandaram do caralho Cadê o Zebreu? Zebreu, não sei de Hebreu Aqueles dois imprestáveis que entraram aqui Ixi, mas aqui entra tanto homem prestável Ou entra e sai de homem prestável Às vezes eu acho que eu não sou nem puta Eu sou vigia do Congresso Nacional Mas não sei que vocês tenham falado de dois hebreus De saia godê e branca Liberam aqui, mas já saíram faz tempo Pergunta aí fora ou qualquer coisa Pergunta no posto de piranga É, meus irmãos, Rahab mentiu E o que ela ganhou com isso? Seu nome carimbado na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo Que mais? Outra Essa Deus usou do espírito de mentira Deus não gostava do Acabe Porque o Acabe tinha vários profetas falsos Eram tão falsos, eram mais falsos Que pesquisa tudo a tapolha, meus irmãos Pois bem E Deus queria matar o Acabe Mas queria terceirizar o serviço Não queria ele mesmo fazer, entendeu? Eu já estava cansado de matar gente, tinha matado no dilúvio Então eu estava meio cansadão Tinha perdido o contato do abelio bispo Como é que eu faço? Podia até falar lá com seus anjos milicianos Que ele tem os anjos milicianos lá Mas eles estavam no Egito Exterminando os recém-nascidos Com a graça de Deus Então Deus falou assim Já sei o que eu vou fazer para matar o Acabe Vou mandar um espírito mentiroso Falar pela boca dos seus profetas Sim! Deus não mentiu Mas mandou um espírito mentiroso Para falar em nome dele Ou seja Ele fez o espírito mentir E o espírito falou para Acabe Vá, Acabe Acabe com os sírios E o espírito usou esse trocadilho E Acabe foi E morreu Sim! Graças a Deus E ao espírito da mentira Que Deus mandou Acho pouco Tem essa história maravilhosa, meus irmãos Que eu vou contar agora Sobre outro ponto de vista Balaão, meus irmãos Balaão era amaldiçoador profissional E tinha pego um jovem maravilhoso Que era amaldiçoar a nação de Israel Já estava até treinando Puta que jovem Comprou o Maikanf Para ele poder fazer umas maldições bacanas Entendeu? Aí Mas antes foi procurar um coach de maldição Chegou para o coach E o coach falou para ele Não, rapaz Não faz isso Não Você vai destruir a nação de Israel Onde é que a gente vai comprar um baba ganuche Como que eles fazem Maravilhoso Então O Balaão já estava desistindo Estava indo embora Pô Um jogo bacana Ia pagar sem nota Aí Deus falou com o coach Falei assim Ó Vai lá E fala para o Balaão Que ele pode sim Amaldiçoar Israel Fala que eu que falei E daí o coach falou Ah, Abraão Deus falou que está liberado Estrada limpa Vai lá e manda o seu Israel E vai lá Balaão Na sua jumentinha E quando chega Ali pelo quilômetro 277 Da rodovia Galileia-Jerusalém Meus irmãos A jumenta empaca Mas empacou Que não ia para frente Nem para trás Parecia a candidatura Do Sérgio Moro Pacada Porque a jumenta Estava vendo um anjo Meus irmãos É interessante notar O tipo de criatura Que enxerga anjo Né meus irmãos Já está lá Pois bem meus irmãos Aí o Balaão enfurecido Começou a bater na jumenta E bateu Bateu Até a jumenta falar Ô derrota Tu não está vendo Tem um anjo aí No caminho Seu instrumento Vai lá Com a espada Ponto 50 na mão Tu vai lá Tu morre E assim Balaão Graças a sua jumenta falante Livrou-se da morte Que quem planejou Deus Mentindo para ele Dizendo que podia ir Se ele tivesse ido Estaria morto Portanto Vejam meus irmãos A importância De uma boa mentira Nós só vivemos Em sociedade Só somos seres Civilizados Porque nós mentimos Mentimos para a namorada Mentimos para a mulher Mentimos para o patrão Mentimos para nós mesmos Eu minto aqui Todo dia Durante esse vídeo Eu contei umas três mentiras Vocês nem perceberam É importante mentir Sem uma boa mentira Você não consegue O emprego Meus irmãos Você não come ninguém Você não consegue vender Um produto da Amway Precisa da mentira Meus irmãos Bom Essa era a pregação Que eu tinha por hoje Espero que vocês tenham gostado E eu peço que você curta o vídeo Aí Inscreva-se no canal E vamos em frente Que atrás vem crente E fique com o pastor Adélio Porque você sabe Com o pastor Adélio Só a verdade Obreiro vai pregar E fala uma coisa fora Você vai lá e fala Foi bênção Mas pastor eu vou mentir Mente Existe Existe umas mentirinhas Que é para a glória de Deus Existe umas mentirinhas Que é para a glória de Deus Deuze Existe Obrigado.